Olha lá para o calendário, já viste o dia hoje, já é quase Natal, aliás já estamos na época do Natal, época de Natal, época de estar com aqueles que mais gostamos, época de praticar a bondade, que é uma coisa que devíamos fazer todo o ano, mas que vá lá, se não fizermos todo o ano, pá, pelo menos o Natal, época de uma temperatura agradável e época também, claro, não há como dar a volta a isto, de dar e receber presentes. E é isto que eu te venho falar hoje e que vem começar aqui hoje, é uma série, uma minissérie no canal nos próximos dias, em que te vou mostrar prendas até certo valor, as melhores prendas para mim no que toca à tecnologia, que eu testei durante o ano inteiro, até neste caso até 350€, e 350€ neste caso é o valor médio, vão haver 3 para cima e vão haver 3 para baixo, vai haver um muito barato, outro barato, outro medianamente barato e depois 3 mais caros do que o 2, mas bem, não vamos perder mais tempo, vamos começar com os produtos de hoje, com as prendas de hoje, isto são prendas meus amigos, que se eu tivesse debaixo do sapatinho eu ia dizer, ia ficar maluco, pronto, eu nem nem ia dizer nada, eu ia só mesmo abrir e ia ficar maluco, ficar ali, e então eram coisas que eu acho que qualquer pessoa, se for dentro do budget, vai gostar e claro, vais ter os links todos na descrição, vamos começar. Em primeiro lugar está aquela que para mim é a consola mais divertida, é uma consola extraordinária, e que está a um preço muito, muito interessante, claro, quando pensas depois nas outras consolas, na PlayStation 4 Pro, na Xbox One X, e claro, isto aqui não faz 4K nem nada que se pareça, mas o que isto faz é proporcionar-te realmente momentos de diversão, é a Nintendo Switch, e para mim, como eu já te disse, é a consola mais divertida que tu podes comprar, não só para ti, como para aqueles que estão à tua volta. Traz uma doczinha que é onde vais carregar a Switch e que tem aqui um HDMI para ligares à televisão, e a magia da Switch é exatamente esta, tu estás aqui, estás a jogar, é tranquilo, estás mesmo na tua e tal, estavas na rua, não sei o que, chegas a casa, queres continuar a jogar, tu simplesmente removes aqui os Joy-Cons, metes a consola na doc e começas a jogar na tua televisão, e isto é um conceito que para mim é fantástico, mas além disso tu podes pensar, oh Bernardo, pois, mas a Switch, os jogos, e sim, é verdade, não tens tantos jogos como tens para uma PlayStation, como tens para uma Xbox, como tens para um computador, obviamente, mas o que isto te deixa é que estás no autocarro e estás a jogar, estás no comboio, na tua daily commute e estás a jogar, e em termos de jogos não penses que não tens aqui coisas interessantes, tens aqui o Mario Kart, tens FIFA 18, tens o Pokémon Tournament, Pokémon, tens o Zelda, que é o melhor jogo da Switch, e tens o 1-2-Switch, que é um jogo para mim fantástico para jogar com amigos, é um jogo muito, muito divertido, se não conheces vai procurar no YouTube, meu, é uma consola muito, muito divertida, e agora estão-me a ligar, ok, mas vamos dizer, uma consola não era bem a minha cena, eu nem gosto muito de jogar, o que eu precisava mesmo era um telemóvel, então não te preocupes, eu também tenho aqui, meu, todas as bases estão cobertas, e tenho aqui para ti o Honor 9, o Huawei Honor 9, bem, é Honor, a Huawei, ou seja, a Honor é uma submarca da Huawei, e para mim até este preço é provavelmente o melhor smartphone que podes comprar, e não estou só a falar do facto de ele ser absolutamente lindíssimo, que é, mas claro, isto é subjetivo, mas é um smartphone muito completo, tens aqui a impressão digital muito, muito rápida, e é um smartphone que realmente é muito rápida em toda a sua interface, e mesmo em termos de bateria, tem uma bateria muito boa para aquilo que é o seu também, tu esperas no telefone deste também que a bateria seja se calhar ok, mas não, a bateria é surpreendente, a Huawei tem aqui uma otimização, que realmente a Huawei, eu continuo a dizer a Huawei, é a Honor, mas é a Huawei, estás-me a entender, não é? Mano, deixa lá fazer aqui os videozinhos, um vídeo de Natal, meu, vais interromper um vídeo de Natal? Vai interromper o vídeo de Natal, pronto. É uma ambulância, a gente desculpa, não é? Mas continuando-te aqui a falar, tem outra coisa que realmente é super impressionante, que é a câmera, tu já me ouviste falar da câmera dos dispositivos Huawei, e a Stoner não é diferente, tem aqui duas câmeras a tirar, e são duas câmeras muito capazes, mas não só isto, como todos os modos de fotografia que tens. Todos estes modos que tens aqui, fotografia profissional, vídeo profissional, HDR, e sobretudo aqui também o modo de super noite, o modo de pintura de luz, são modos que realmente te fazem um melhor fotógrafo de smartphone, mesmo que não percebes nada de fotografia, ok? E tu não precisas de perceber fotografia para tirar as fotografias fantásticas. E a Stoner 9, nesse ponto de vista, é realmente um excelente smartphone também, lá está. Se estás à procura de algo mais barato, até aos 350€, também posso recomendar o Mi A1, é o Xiaomi Mi A1, é uma excelente escolha também, mas tens mais um pouco então a Stoner 9. A Stoner 9 é uma excelente escolha. I like you a lot. I do. All I want for Christmas is you. Peço desculpa por este momento. Adoro aqui o calendário em notificar-me que tenho um evento daqui a meia hora, como quem diz, Bernardo, vais chegar atrasado. É assim a vida. Mas ora bem, se calhar tu já tens uma consola, se calhar tu já tens um smartphone, tu queres uma coisa assim mais divertida, queres uma coisa para brincar, uma coisa diferente da maior parte das coisas que fosses oferecer ou que te fossem oferecer a ti. E é aqui que entra um próximo presente, que é um droide. Eu já te falei no vídeo de onde tem-se visto o droide, mas neste caso eu recomendo mesmo, é o R2-D2 da Sfera. A sério. Olha só para isto. Se isto só assim, se não te rete logo o coração, então eu não sei o que é que te rete. Mas não é só isto. Deixa-me mostrar-te. Deixa-me mostrar-te que isto pequeno te faz. Não posso meter a música. Eu adorava meter a música do Star Wars. Não dá. Está a procurar os droides próximos. Olha aí, o R2-D2 já. Está-o confirmar. Ui! Ai, que ele está maluco já. Bora. Uuuui! Olha o som. Ui! They see me rolling. They hating. Patrolling. Nanananananana. E tenho que dizer, claro, este é muito mais fácil de pilotar do que é o VB8 ou o VB9. Este é muito mais fácil. Tu viste de monte este visto ontem? Tu sabes que ontem a coisa ia correndo de mal. Com este não corre mal. Com este corre. Corre bem. Corte lá. Corte lá esta. Olha aí. Eu não te vou spoiler a magia. É muito, muito giro este R2-D2. Acho que é uma prenda que qualquer fã de Star Wars e fã de tecnologia gostaria de receber. Ficas aí a fazer-me companhia agora. E falando em tecnologia, isto leva-me ao próximo presente, que é um presente para Smart Home. Qualquer pessoa que goste muito de tecnologia é uma pessoa que também tem algum interesse em ter uma casa inteligente, em ter a chamada Smart Home, que muitos têm falado. E é isso, é para isso que é o meu próximo presente, a minha próxima sugestão de presente. Aí o têm. Philips Hue. Tu se calhar já estavas à espera. Se calhar já viste a chegar, não é? Mas uma casa inteligente, para mim, começa sempre pelas luzes inteligentes. Porque é o mais fácil, é o mais simples que tu podes implementar em tua casa. E no caso da Philips, eles têm aqui, para mim, o melhor sistema de luzes inteligentes. Não é barato e por isso é que eu o pus neste preço. E noutros preços, depois, mais à frente, mais baratos, irão existir outras soluções que não são tão boas, mas claro, são mais baratas. E tens, basicamente, estes três tipos de iluminação. Depois tens mais uns, mas é tudo de ramificações destes três tipos. Aqui tens o Starter... Não, aqui não tens o Starter Pack. Aqui é que tens o Starter Pack, que é três lâmpadas. Ok, três lâmpadas casquilho E27, normalíssimas, mais uma Bridge. Tu, para ligares isto, vais ter que ter uma Bridge, que é uma coisa assim branquinha, que é, basicamente, como todas as lâmpadas, podes ligar até 50 e tal, ou o que é, comunicam entre si. Uma lâmpada comunica com a Bridge e, depois, a Bridge comunica com a internet, comunica com o mundo, comunica com o teu smartphone. Portanto, sim, para teres o sistema de Philips Hue a funcionar bem, vais ter que ter a Bridge e, por isso, é que eu recomendo, antes de mais, claro, o Starter Pack. Tens três lâmpadas, tens a Bridge e, depois, aí sim, podes começar a expandir, também, ainda mais, o teu sistema de luzes Philips Hue. Foi como aconteceu a mim. Eu comecei só com três luzinhas e, depois, comecei a gostar, a tomar o gostinho daquilo e, entretanto, já toda em casa, tudo é Philips Hue no meu quarto, como tu sabes. Depois tens aqui a fita LED, que é o que estás a ver aqui atrás de mim. É uma fita LED de dois metros, com mais duas extensões de um metro cada um, para fazer os quatro metros daqui da minha secretária. E, depois, ainda podes brincar mais, tens outras coisas. Tens aqui o Philips Hue Go, que é uma lâmpada que tem uma bateria lá dentro e que tu podes levar para qualquer lado e, também, tens, claro, as Philips Hue, que é o que estás, também, a ver aqui, estes focos de luz atrás de mim e que são muito, muito giros para vídeo. E, depois, claro, tudo isto é controlado através da aplicação no teu smartphone, em que podes criar rotinas, podes dizer, quando eu sair de casa, desligo as luzes e, quando eu voltar a casa, ligo as luzes, todas estas situações aqui. Portanto, lá está. Se és alguém que gosta da tecnologia e quer entrar na Smart Home, aqui é um excelente começo. Continuando ainda na Smart Home, um dos passos a seguir, um dos passos, meu, um dos passos mais inteligentes que tu podes dar é um aspirador inteligente e, neste caso, eu recomendo, porque, para o preço, acho muito bom, o Mi Vacuum Cleaner. É o aspirador da Xiaomi. Tens uma aplicação em inglês onde podes fazer tudo com ele, programar limpezas, ver a área que ele limpou, ver a bateria dele, dizeres que queres que ele limpe com mais intensidade ou com menos intensidade, mandá-lo, imagina, estás no trabalho e mandá-lo aspirar a casa se não tiveres já programado um horário. Podes mandar aspirar a casa quando quiseres e ele aspira bem a casa. Tem aqui todas estas situações a acontecer. Aqui é como ele empurrou o lixo, que depois é sugado por aqui. Tem as rodas que vão para cima e para baixo para conseguir subir carpetes e sobias bem e tens esta versão, que é a versão mais antiga e mais barata. Tens também uma versão mais nova, que ultrapassa os 350€, mas que é uma versão que tem também, é interessante, ou seja, ela suga mais do que este suga nas carpetes, consegue subir ainda mais carpetes, acho que até 2cm, ou uma cena assim já bastante maluca. E tem também a função de esfregona. Como é que eu disse no meu outro vídeo, foi esfregonar a casa. Não sei se isto existe, provavelmente não, não escreva disto no teu teste português, mas esfregonar a casa. E depois, claro, para esvaziares, é só tirares isto e esvaziares. É uma coisa que eu claramente preciso de fazer. Claramente. Já não devias ter visto isto. Como te falei também no vídeo de ontem, estes aspiradores são fantásticos, só não são bons para quando queres aspirar uma coisinha mesmo pequenina, mesmo ali centralizada, localizada. Aí, claro, dá jeito a outro tipo de aspiradores, aqueles de mão, mas para o resto, para aquelas limpezas semanais da casa, este aspirador é fantástico. Mas vamos imaginar que tu não queres um aspirador. Eu acho que toda a gente iria querer um aspirador daqueles, ok? Aquela coisa é dos meus melhores amigos. Mas se tu não quiseres isso, então deixa-me mostrar-te aqui outra possível prenda. Ao Mi Drone 4K. Exatamente. Outro produto da Xiaomi e um dos produtos da Xiaomi, preço-qualizado, que para mim estão mais lá em cima. Se queres um drone, se queres começar nos mundos dos drones, mas não queres logo largar 1000€ por um Mavic Pro ou por um Phantom 4, então este aqui é um excelente drone de começo. É um drone que filma 4K e filma boas imagens em 4K. É um drone bastante estável. Tens uma aplicação, como sempre, para o smartphone. Em termos de tudo isso que tu possas pensar, ele é muito, muito semelhante aos DDGI. Apenas o preço não é semelhante. Tens aqui o comando onde vais meter claro o teu smartphone e depois vais ligá-lo por cabo para poderes controlar o teu drone. Tens aqui o drone em si, que para mim, eu acho, pelo menos eu acho, é muito, muito bonito. Aqui com estes destaques dourados, tanto na câmera como aqui em cima. É um drone muito bonito. E depois lá está, levantas o querido e lá vai o gajo. A filmar aí mesmo em 4K, para mesmo aqueles planos, mesmo. Espetaculares. E vais ser o maior da tua rua porque tens um drone. Não, mas agora a sério, um drone é aquele tipo de coisas que gera alguma controvérsia, mas que não há como negar. É um brinquedo muito, muito divertido. Mas atenção, quando eu digo um brinquedo, é um brinquedo entre aspas. Porque isto é uma coisa séria. Isto é uma coisa que qualquer pessoa que vá voar o drone tem que ter e tem que assumir a responsabilidade perante esse drone. E existe um conjunto de leis que tens que seguir se queres voar um drone. É por isso, por exemplo, que eu não estou aqui a mostrar imagens do drone porque isso poderia ser considerado uso comercial e depois aí já é uma questão totalmente diferente. Portanto, existe um conjunto de leis, no meu ponto, até se calhar algumas delas um pouco exageradas, mas são as leis que temos que as cumprir. Mas, sobretudo, temos que voar isto de forma responsável como quem anda de carro e tem que pilotar o carro. Tem que pilotar? Conduzir o carro. Tem que conduzir o carro de forma responsável. Tudo o que tu tens na mão, se tens uma faca na mão, tens que usar de forma responsável porque tudo o que possa ser usado como arma, tudo o que possa devido ou indevidamente magoar outras pessoas, quer tu queiras, quer não queiras, quer tenha sido sem querer, tu tens que usar com muita responsabilidade. Mas bem, já chega de conversa de pai, vamos até ao último item de hoje. Antes de mostrar, quero só avisar-te que o nível de geekness deste último item, desta última prenda, é muito, muito elevado. Portanto, se não és um geek daqueles geeks, mesmo à séria, se calhar o vídeo acabou aqui para ti, ok? Se calhar não vais ter muito interesse neste último item, mas eu vou-te deixar decidir e claro, quer depois me digas nos comentários, desde todos, qual é que foi o teu preferido? Qual é que tu gostavas de receber no netado? Eu quero mesmo saber, quero mesmo saber a tua opinião, qual destes todos é que tu gostavas mais? Portanto, não te esqueças, mas só depois de veres este último, é nada mais, nada menos. Eu mostrei-te há uns dias atrás, um router mais... meu malucão da ASUS. E este router, este router é um router muito caro, é dos routers mais caros do mercado em termos, claro, de consumo. Depois, se fores para coisas empresariais, tens coisas que nem te passa pela cabeça, mas em termos de consumo, é um router muito caro, mas é um router que, para quem gosta de networking, é fantástico. Outra. Bem, estava-te a falar o que é que este router tem de especial para realmente ser assim tão caro. Várias coisas. Claro, tens o básico, que é as portas Ethernet, claro, para ligares aqui o teu... a internet que vem do teu router, da tua operadora, e depois 4 portas extra gigabit, para ligares aos teus dispositivos, para ligares a um switch, ao que entenderes. Claro que não é isso que este router tem de especial, isso que todos os routers têm. O que este router tem de especial é que tem duas bandas de 5 GHz separadas, ok? Para quem não sabe, as bandas de 5 GHz, eu avisei-te que isto ia ficar geek, a culpa não é minha, se tu ainda aqui estás. Uma banda de 5 GHz, basicamente, permite-te uma maior velocidade, uma maior largura de banda, no que toca à comunicação por Wi-Fi, ok? Uma banda de 2.4 GHz, que são as antigas, e que este router, é claro, também tem para suportar os dispositivos mais antigos, eles têm um alcance maior do que tem a banda... Epá! Calma aí, Honor 9. Estava-te a dizer, o que tem a banda de 5 GHz, tem um alcance maior, a de 2.4, mas com uma largura de banda mais reduzida, enquanto que a de 5 GHz, tem uma largura de banda maior, e um alcance menor. Agora isto não tem uma, isto tem duas bandas de 5 GHz, uma para gaming, e outra para streaming, para as tuas coisas normais. Portanto, se tu és um gamer, o que tu podes fazer é uma das bandas de 5 GHz, só para aquilo que está para a consola gaming, ou para o teu PC gaming, ou uma cena assim, e a outra, para os Netflix, para os telemóveis, etc, etc, etc. E assim, tu tens dois streams separados, e nenhum dos dois está a comer largura de banda, para imaginar, se calhar, a tua namorada está a ver Netflix na sala, e tu estás a jogar no quarto. E outra coisa muito interessante, que a distributiva permite também, é o Dual Link Aggregation. E o que é que isto faz? Basicamente, se tiveres, imagina, uma NAS, tu podes ligar dois cabos da NAS até aqui, vais com dois cabos Ethernet, e depois, claro, dois cabos até ao teu computador, o que ele faz é duplicar-te, em vez de teres uma rede de 1 Gbps, passas a ter uma rede de 2 Gbps, o que é fantástico. E depois tem outras features, podes configurá-la através de uma aplicação que existe para o smartphone, podes criar uma rede de convidados, mas muita, muita coisa, coisas que eu nem sequer sei. Mas bem, estas foram as prendas, como te digo, tem todos os links na descrição, e claro, diz-me destas todas, quais é que tu gostaste mais, quais é que para ti, ou qual é que para ti, era aquela prenda que tu gostavas mesmo, mesmo, mesmo de receber, ou se está até de 150, 350 euros, mesmo que não esteja aqui, diz-me também nos comentários, eu quero muito, muito saber. Mas bem, meus amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês, daqui foi o Bernard, e por hoje é tudo, porque eu tenho que estar, tenho que estar daqui a 10 minutos num sítio que me vai demorar 20, 25 minutos a chegar, portanto... ... ... ...